Vem da roça Que vai perder a bolsa e quando entrar em cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a bolsa e quando entrar em cana Vem da roça, uma notícia boa A safra foi legal, tá dando pé na toa E quem diz o contrário, eu acho que se engana o país do futebol Agora é o país da cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a bolsa e quando entrar em cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a bolsa e quando entrar em cana A cana tá na moda, mas é bom não encanar